Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, o SEO da Kraken acaba de fazer um ataque a Binance justamente no momento em que o mercado está passando por uma crise gigantesca de confiabilidade então será que a Binance escapa dessa? Será que realmente o que ele disse faz sentido? Então vamos entender exatamente essa história Então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então contextualizando aqui para vocês, a gente sabe que o Bitcoin teve uma queda de mais de 70% a gente sabe que teve um conjunto de motivos para que isso acontecesse a gente viu o mundo todo passando por uma crise financeira oriundo de coisas relacionadas diretamente ao Covid-19 e péssimas decisões tomadas por governantes diante do Covid e ao mesmo tempo, em resposta a toda essa situação governos como por exemplo o da Europa, a União Europeia começou a subir a taxa de juros o governo norte-americano também subiu isso porque eles estão imprimindo mais dinheiro então uma coisa tem que compensar a outra e as pessoas começaram a ver pô, eu vou pôr meu dinheiro em Bitcoin que caiu bastante ao invés de colocar em dólar que está rendendo cada vez mais então uma coisa foi puxando a outra daí a gente teve o colapso da Terra Luna então eles ofereceram aí uma possibilidade de você poder ganhar dinheiro em UST uma espécie de emulação de stablecoin de dólar na verdade nem stablecoin mostrou-se como mas era uma stablecoin algorítmica fundamentada em criptomoedas e estava dando um rendimento estratosférico e na verdade mostrou-se como algo insolvente um projeto não fraudulento mas algo terrível muito mal estruturado que muita gente, inclusive de respeito, acreditava e daí a gente viu também o colapso da BlockFi o colapso da Celsius e várias outras empresas e o mercado começou a passar por uma crise de confiança e para completar a gente começou a perceber que tinha várias corretoras de criptomoedas que o dinheiro que era para ficar parado ali na conta sem ninguém mexer eles começaram a sair emprestando igual os bancos fazem só que a diferença é que os bancos fazem isso tem um certo respaldo do Estado e daí as pessoas como gostam de depender do Estado acham isso lindo e maravilhoso enfim, mas é diferente a criptomoeda oscila mais do que a moeda estatal a gente ainda não chegou em uma maturidade em que o Bitcoin vai oscilar no máximo 0,5%, 1% ou 2% quando muito ao dia o Bitcoin oscila 10%, 20% no dia e está dentro de uma faixa de normalidade as altcoins então você vê aí oscilação ah, subiu 700% está dentro da normalidade apesar de ser algo expressivo então em um mercado assim não tem como você querer sair emprestando dinheiro e deixar um déficit dentro da empresa porque diante de uma corrida de saques você quebra só para você ter ideia se todo mundo correr no banco para sacar aliás, não precisa ser todo mundo se a gente considerar em um mundo hipotético que todo mundo tem um saldo mais ou menos igual no banco e a gente considera que 17% mais 1 foi ao banco sacar limpar sua conta o banco quebra o banco quebra então quando a gente viu a crise na Venezuela o banco fechou lá as portas quando a gente viu a crise no Egito o banco fechou as portas aliás, não fechou as portas mas limitou a quantidade de saques Ucrânia guerra com a Rússia a Rússia na verdade atacou a Ucrânia o banco fechou a Argentina fechou é sempre assim que acontece porque o banco está nadando pelado se a água abaixa todo mundo vai ver que ele está pelado para não dizer outra coisa então por conta disso as corretoras acabaram adotando esse modelo e a coisa começou a ficar feia então a FTX quebrou porque estava utilizando esse modelo e não só esse modelo fazendo um esquema fraudulento de dinheiro infinito mesmo e logo após a queda da FTX outras 7 corretoras apresentaram problemas duas especificamente já vieram a falência e a Binance ela tentou contornar ela apresentou uma proposta para tentar contornar essa situação que é um modelo de verificação de saldo para saber se a corretora realmente tem um saldo igual ou superior àquele suficiente para pagar todo mundo a Binance ela é dona do CoinMarketCap então você entra no CoinMarketCap você cai aqui nessa tela CoinMarketCap.com você vem aqui em Exchange aqui estão as principais corretoras elas não estão separadas em relação a volume financeiro porque tem algumas que falam que tem um volume gigantesco mas você nunca ouviu falar na vida então pô, da onde que sai esse volume? ou então tem muita reclamação ou então estão com a grana das pessoas presas ali dentro você coloca o filtro por volume vai aparecer a DeepCoin Citex IndoEx enfim umas corretoras meio né, da onde saiu então a classificação aqui é por Score eu não vou dizer para vocês né, que ó esse Score aqui é a melhor opção possível mas enfim foi a opção que a Binance colocou aqui para a gente identificar o ranking das corretoras a Binance ela está bem à frente das outras corretoras como você pode ver ela está em primeiro lugar e a diferença de volume dela para as outras corretoras é algo absurdo se a gente considera o valor por volume né, poxa ela tem quase 4 vezes pelo menos umas 3 vezes mais do que o segundo lugar se a gente considera no ranking Score ela tem aí 8 quase 9 vezes ou mais ainda não, na verdade bem mais que isso ela tem aí 10 enfim ela está muito a frente do segundo lugar ou seja é uma distância assim que cara não faz o menor sentido em relação a você querer falar assim ah não é só uma posição a frente né do segundo para o terceiro lugar até faz algum sentido né enfim mas do primeiro lugar para os que vem logo em seguida não faz tanto né mas a questão é daí ela criou um sisteminha aqui que vai identificar o quanto a corretora ela tem do seu saldo guardado caso haja uma corrida para SACS ou uma espécie de comprovação então você vem aqui deixa eu colocar em português para a gente ver na verdade eles não traduziram 100% ainda deixa eu ver aqui em português aí achei o português BRL mas ainda assim não é uma tradução muito boa tanto é que aqui está escrito troca ao invés de continuar está escrito exchange né daí eu coloquei aqui no modo escuro mas ó daí você clica aqui reservas das corretoras daí mostra aqui o quanto o quanto a Binance por exemplo tem de reserva então ela tem 22% em USDT 30% em BUSD 13% em BTC 10% em BNB 8% em Ethereum e 14% em outros ativos e aqui estão as carteiras que ela tem esses ativos daí você clica você pode até copiar essa carteira e fazer a verificação você mesmo tem todas as carteiras aqui você pode carregar tudo né ó você vai carregando e vendo todas as carteiras disponíveis aqui e você vai poder fazer você mesmo a sua auditoria só que qual a questão disso a corretora que tem que mandar para cá e a gente sabe que tem muita corretora que é mordida com a Binance né tem corretoras que não acreditam nessa validação e ainda temos corretoras que estão peladas elas não tem saldo mesmo para pagar a galera então elas não vão mandar para cá você pega por exemplo a Kraken não mandou a Coinbase não mandou a Binance norte-americana não mandou a Binance norte-americana eu até entendo e a Coinbase também eu até entendo que pode ser até por questões de regulamentação norte-americana eu não sei realmente não sei mas eu gostaria que tivesse aqui mas como a gente não usa até que está de boa a gente tem aqui a Coolcoin por exemplo a Coolcoin mandou aqui você pode ver eles tem 32% em USDT KCS é 18% que é o token da própria corretora aqui estão os ativos você pode conferir você copia a carteira e você mesmo faz sua conferência e eles criaram uma espécie de hash para verificar isso só que o que aconteceu o pessoal o SEO da Kraken ele olhou para isso e falou mano faz sentido nenhum é uma ignorância é uma deturpação ou no mínimo ignorância abre aspas porque ele disse para ser mais exato com vocês sinto muito mas não isso não é prova de reserva ou POR que é o sistema que a Binance criou isso é uma ignorância ou deturpação intencional a Merkle Tree é apenas uma besteira sem um auditor para garantir que você não inclua contas com saldos negativos a declaração de ativos é inútil sem passivos e o que ele quer dizer com isso é o seguinte às vezes a exchange ela pegou aquela grana emprestada para apresentar lá às vezes ela está toda endividada em outros pontos e você teria que subtrair a dívida versus o saldo para então você ter o resultado final nossa que absurdo isso tudo e o que eu tenho para dizer sobre isso gente eu sempre digo que o meu canal ele não é sobre notícias eu não venho aqui com o intuito de te informar até porque muitas coisas que eu trago aqui as pessoas já estão sabendo a respeito o meu canal ele está aqui para eu dar para vocês a minha opinião a respeito desse assunto e eu penso que é muito fácil você chegar lá não criar nenhum projeto nem apresentar colocar na prática alguma coisa que realmente vá transformar o mercado das criptomoedas para mostrar essa prova e chegar lá e criticar falar que o serviço do outro não funciona igual eu já muitas vezes recebi críticas aqui nos comentários de vez em quando eu bloqueio a pessoa de vez em quando eu tiro porque eu falo assim mano isso daí não é construtivo a pessoa ela não está afim de realmente fazer as coisas melhorarem até porque qualquer um pode abrir um canal no youtube e eu não dou strike em ninguém se você quiser brigar comigo se você quiser falar mal de mim se você quiser me expor eu não dou strike em ninguém eu não dou flag de direitos autorais o máximo que eu já fiz foi solicitar exclusão de vídeo porque a pessoa chegou a usar vídeo meu com um link na descrição que ela trocou meu link para colocar um link com vírus daí eu cheguei a solicitar remoção até poderia deixar não é responsabilidade minha mas eu vi lá e falei assim não já sei o que está acontecendo deixa eu tirar esse safado daqui mas no contexto geral eu penso que você quer fazer melhor que eu pode fazer cara o youtube está aí para isso o instagram está aí para isso poxa eu faço um trabalho aqui que é tão simples sabe eu mais passo meu tempo estudando tentando entender esse mercado do que realmente do que realmente gravando vídeo gravar vídeo é uma fração ínfima do tempo então tem muita gente que entende tão melhor que eu a respeito desse mercado só que o cara ele optou por não produzir conteúdo e o que acontece daí eu como produzo acabo alcançando mais pessoas do que aliás alcançando as pessoas e quem não produz não alcança e todo mundo é livre para fazer isso e o que eu digo aqui é o seguinte você acredita que o sistema não está bom vai lá constrói um sistema concorrente a esse mostra para as pessoas e coloca isso daí para rodar eu acho muito fácil e outra qualquer um vai poder auditar o saldo que tem lá isso daí garante 100% a possibilidade de não ser fraudado essa demonstração que as corretoras estão fazendo claro que não claro que não vamos supor que a gente está numa casa gente eu já contei aqui que uma vez invadiram minha casa roubaram o videogame roubaram o computador roubaram a televisão tudo o que minha esposa e eu fazíamos quando entramos aqui era sentar no chão e chorar tudo revirado você ficava meio com nojo da casa sabe o que é você ver suas roupas seu sofá suas coisas reviradas e você sentir nojo das suas próprias coisas porque uma pessoa que você nunca viu na vida sei lá passou lá então eu senti isso e assim o que eu tenho a dizer é que existem várias camadas de segurança então você tem o portão trancado meu portão estava trancado a minha porta estava trancada mas a minha janela não estava trancada eu não tinha grade aí é que tá eu poderia ter trancado a janela mas isso impede 100% que um bandido roube não ele pode pegar uma serra vai fazer um barulho danado mas ainda assim existe essa possibilidade ele pode de repente subir pôr uma escada bem alta e tentar quebrar o telhado ele pode sei lá tentar arrombar a porta então assim a gente nunca vai ter algo que seja 100% efetivo pôr vocês já não viram assalto a carro forte pô carro forte cara você já não viu já passou na tv inclusive assalto a empresa de segurança a empresa que tem os carros fortes então os caras conseguiram entrar lá colocar o dinamite pra estourar o muro fizeram um esquema louco qual que é a probabilidade disso acontecer então você faz o seguinte você você começa a colocar camadas de segurança só que nunca eu vou ser bem enfático quanto a isso nunca você vai chegar num ponto em que você vai conseguir uma segurança 100% eficaz então isso que a Binance fez através do CoinMarketCap porque essa empresa é deles foi apenas uma camada extra que pode ser realmente algo ínfimo pode ser ah não isso não significa nada pode ser algo muito pequeno mas já é alguma coisa e outra você não vai deixar seu dinheiro na corretora gente não vamos deixar dinheiro dentro de corretora não é certo isso a gente olha se você faz operação você vai deixar dentro da corretora uma parte da banca que você vai operar em um dois ou três dias no máximo você não vai deixar sua banca toda e se você por exemplo tem ah eu tenho aí mil reais pra operar você não faz ordens de mil reais você não vai utilizar esses mil reais em operação durante dois três dias isso é loucura isso não faz parte de um gerenciamento de risco saudável então você deixa isso aí dentro de uma corretora você não vai deixar você deixa isso aí dentro de uma carteira você vai deixar só uma fração dentro de corretora ah mas eu vou investir porque a corretora tem uma possibilidade e tudo mais já até mostrei pra vocês aqui algumas empresas que competem com corretoras que você consegue obter um rendimento oriundo de stake já dentro da corretora porque ela junta várias pessoas enfim tem essas possibilidades mas no contexto geral você não vai deixar toda a sua grana nisso você vai deixar uma fração uma quantia ínfima lá você não vai deixar uma grande parte então por consequência a primeira barreira pra proteger o seu dinheiro é não deixar na mão de corretora não é porque a Binance é a maior do mundo que você vai deixar toda a sua grana lá e vai ficar tudo certo não é porque a Kraken deu uma resposta o SEO da Kraken deu uma respostinha bonitinha aí que então você vai correr lá e deixar o seu dinheiro entende você tem que começar a construir um entendimento a respeito de quais são as melhores possibilidades que você tem em torno de proteger o seu dinheiro proteger o seu capital você não vai fazer algo confiável ah não agora que tem essa funcionalidade aqui agora sim eu me sinto seguro não você considera essa funcionalidade nova que a Binance implementou através do Core Market Cap com apenas um plus pode ser que isso não signifique nada mas ao mesmo tempo eu gostaria de entender porque algumas empresas resolveram não participar disso será que elas ainda estão se organizando para participar será que elas não acreditam será que elas estão insolventes qual é a motivação para não participar porque assim ah eu acho um argumento um pouco fraco você fala não tem que pegar a dívida da empresa e tem que pegar também esse saldo positivo não só o saldo positivo pô mas né porque até então se ela começar a pagar a dívida com esse saldo positivo a gente vai ver esse dinheiro saindo de lá todo mundo pode auditar você não tem como auditar tudo mas sempre vai ter um louco que audita uma coisa ou outra ele vai perceber isso aí chega isso aí chega na mídia os portais de notícia hoje eles não servem mais para te informar embora eles digam que sim e às vezes até acreditem que sim eles estão aí só para vender produto para você te enfiar pelo Google alguma coisa então aí só para impor as suas ideologias e no fim das contas informar é algo acessório tudo isso não é algo que faz parte dos fundamentos mas utilidade em determinados momentos acaba tendo porque se um louco descobre alguma coisa corretora tal anunciou que tem fundo aqui mas houve uma esvaziada dessa carteira que ele apontou e agora está discrepante esse valor com esse valor isso aí vai aparecer nos portais de notícia então é muito muito fácil você chegar e criticar você chegar e falar você poderia fazer assim gente um dos meus melhores amigos já chegou para mim e falou assim uma vez eu no seu lugar seria milionário sacanagem você fala isso então você primeiro chega onde eu cheguei daí depois você se torna milionário porque eu seria multimilionário no seu lugar então poxa primeiro chega no status que eu cheguei para depois então você tornar esse multimilionário se é tão fácil assim se é tão simples ou então quando você apresenta alguma coisa olha gente ó esse cara aqui ele conseguiu chegar em tal patamar da vida dele ah lógico fazendo tal coisa tal coisa dá para chegar mesmo pô se é só isso então vai lá e faz amigão não é assim só que muito do que a gente faz na vida você pode enxergar as pessoas que chegaram você pode enxergar pessoas que chegaram em determinados patamares e falar assim poxa mas ele poderia ter feito diferente mas justamente a maneira com a qual ele agiu foi que levou ele a chegar em determinado lugar e daí é muito injusto você só chegar e criticar por fora então faz o seguinte né você acredita que é fácil chegar em determinado patamar e aquela pessoa cometeu erros gravíssimos então vai lá e chega nesse patamar e acerta daí quando você estiver em um patamar maior em determinada área da qual você apresenta as críticas aí sim você vai lá e dá as dicas né pô quando eu quero buscar um conselho a respeito da minha vida financeira eu tenho uma pessoa que ela já ganhou muitos milhões aí em várias áreas financeiras eu vou lá e mando uma mensagem pra ela e ela não me considera necessariamente como um amigo mas essa pessoa falou ó o que você precisar ela sacou a minha pegada de crescimento tudo o que você precisar você pode me perguntar que eu te respondo e eu já tentei puxar papo de coisa meio nada a ver simplesmente não me respondeu mas quando eu preciso de alguma informação útil e relevante essa pessoa me responde com clareza e agilidade e quando eu tenho dúvidas a respeito de questões filosóficas eu vou lá e pergunto pra alguém que entende mais do que eu sobre filosofia quando eu tenho dúvidas a respeito de questões teológicas eu vou lá e pergunto pra alguém que entende mais que eu ou que alcançou maiores patamares em relação a questões teológicas do que eu e não pra alguém que não conseguiu alcançar resultados satisfatórios em relação a certas áreas de entendimento da vida então de mesmo modo eu entendo que muitas vezes existem algumas questões de oportunidade e busca por essa oportunidade e sorte na vida mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a pessoa chegou em algum lugar porque alguma motivação houve tá certo então muito obrigado aí por terem assistido e até mais isso